Música Bem, viemos esta tarde de sábado, incrível, sol, há muito tempo que já não havia sol aqui no Village Underground. Fomos convidados para fazer um evento de skate, terminar uma história de 5 anos, o SkateRamp Tour, particularmente esta rampa, que foi construída para um evento específico, mas o que é certo é que, quando émos por isso, já tinha sido construída 27 vezes. Este evento procurámos que ele fosse o mais natural possível, havia um calendário não muito específico, tinha que haver comida, por isso fizemos um barbecue, tinha que haver música, e por isso convidámos o DJ Kizz Luke, que mete alto som, tinha que haver também miúdos a andar e gente nova, e por isso há aulas, e tinha que haver muito bom skate, que é isso que nos trouxe cá, e por isso é um Cash for Tricks com os melhores, mais uma vez. O ambiente está incrível, pessoas lindas, incríveis, que estão a divertir, a ouvir boa música, a beber, a comer, e acima de tudo a ver bom skate. Neste momento começou o Cash for Tricks e por isso é ali a ação. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.